No vídeo de hoje você vai conhecer com a gente a cidade de São José dos Campos, a primeira cidade inteligente do Brasil e talvez uma das mais tecnológicas. E é isso mesmo, pessoal! Estamos em São José dos Campos, a cidade que eu cresci e fiquei aí até o final da minha adolescência. E essa cidade é de fato espetacular e nesse vídeo você vai descobrir com a gente por que essa cidade é considerada a primeira cidade inteligente do Brasil, por que ela é considerada uma das melhores para se viver no nosso país, o que tem para fazer aqui, parques, restaurantes, cafés. A gente também vai mostrar para você uma hospedagem muito legal, um hotel incrível que tem aqui na cidade. Então, esse episódio aqui, esse vídeo vai ser para te contar por que essa cidade é tão incrível e tão espetacular. E a gente já começa ele daqui, dessa ponte que tem o Arco da Inovação, que é uma ponte que foi construída recentemente, inaugurada em 2020. Então, ela virou o novo símbolo moderno da cidade. Alguns moradores até dizem, batizaram ela carinhosamente de Ponte do Bolinho Caipira. Então, bora com a gente, vamos conhecer São José. Eu estou ansioso, eu adoro essa cidade e vamos juntos. E aí 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 vão perceber que a cidade é recheada de parques, é uma cidade muito arborizada e como o primeiro atração, o primeiro parque aqui na cidade, a gente veio direto para o Vicentina Aranha, que é um dos parques. Esse daqui foi inaugurado no ano de 2007, no dia do aniversário da cidade. E é gostoso andar por aqui, as pessoas vêm para cá, fazem exercícios, tiram aí um tempo de lazer, então tá aí, uma área muito boa em São José. É, e apesar desse espaço aqui ter sido inaugurado como parque, né, em 2007, ele já existe há muito tempo aqui na cidade e aqui é um patrimônio histórico municipal, porque funcionava nesse espaço aqui as instalações do primeiro sanatório da região, né, então por um bom tempo esse lugar foi um sanatório, depois ele passou a ser um hospital geriátrico até mais ou menos os anos 2000, quando ele foi fechado e aí sim a prefeitura adquiriu e resolveu fazer o parque Vicentina Aranha. Então é um espaço que a gente não poderia deixar de citar e mostrar um pouquinho para vocês, por conta desse contato com a natureza, é muito comum a gente ver aves aqui, ver animais soltos, né, e também, como a Lu falou, a população vindo aqui se divertir, correr, caminhar e aos finais de semana também é bem comum acontecer em eventos culturais aqui, como shows, às vezes algumas exposições, feirinhas, bem bonito lugar, viu gente? Bem bonito, e saindo desse parque a gente já vai para um outro parque que fica mais ou menos umas duas quadras, né, Mô, daqui, que é o Parque Santos Dumont, aí a gente já vai mostrar para vocês também. A gente já vai mostrar para vocês, né, Mô, daqui, que é o Parque Santos Dumont, aí a gente já vai ter o Parque Santos Dumont, aí a gente já vai ter o Parque Santos Dumont. Amém. Chegamos então no Parque Santos Dumont, pessoal, um parque que existe aqui na cidade desde 1971 e eu particularmente tenho lembranças muito felizes desse parque porque eu já brinquei muito aqui quando era criança porque esse parque aqui tem uma estrutura legal, ele tem características que é o seguinte, ele foi criado em homenagem ao Santos Dumont e por isso tem aqui uma réplica do 14 bis, além disso ele também tem um protótipo ali do avião Bandeirantes que é um avião super importante para a história da aviação do Brasil, feito pela Embraer e também tem réplicas da família Sonda, dos foguetes da família Sonda e além disso ele também oferece playground, oferece lago para criação de peixe, pista de skate tem uma escola municipal aqui dentro, então tem muita coisa legal para os moradores virem aqui e desfrutar e para você que se quiser visitar aqui a cidade também pode vir aqui e conhecer esse espaço que é definitivamente muito bonito e o parque ele está muito bem localizado, assim como Vicentino Aranha, porque está numa área bem central aqui de São José dos Campos uma área de muitos prédios, são bairros muito bons essa região aqui então fica aqui o convite também para você e essas imagens lindas aqui do Parque Santos Dumont Música Música Caramba, que cidade! Eu já vim pra cá, lógico, várias vezes, só que nesse parque aqui especificamente eu nunca tinha vindo e poxa, gostei, é um ambiente gostoso, dá pra ver que a população aqui da cidade realmente aproveita o parque a gente tá num dia de semana e ainda assim tem muitas pessoas aqui no outro fazendo piquenique, aproveitando a cidade e o legal é que assim, além do turismo, eu acho que São José é uma cidade boa para os moradores, para a população tem aí aproximadamente 750 mil habitantes e a localização de São José, nossa, a gente pode falar que é uma localização privilegiada, porque tá aí a mais ou menos 50 minutinhos da capital, né, São Paulo do litoral tá a 1h10, mais ou menos, litoral norte, que é o litoral top aqui de São Paulo, praias belíssimas e também de Campos do Jordão a 1h30 aproximadamente, que é um outro destino turístico muito conhecido por aqui então ó, a cidade aqui tá de parabéns, é uma cidade muito top, mas vocês ainda vão continuar conferindo muitos detalhes aqui com a gente que faz dessa cidade uma cidade muito especial e o legal aqui desse parque, pessoal, eu falei que eu vim aqui muito quando eu era criança e assim, a cidade parece que tá muito preocupada em melhorar cada vez mais tem quiosques espalhados, muitas coisas, então é um ambiente gostoso, você se sente seguro, né e uma coisa legal pra falar pra você de São José, o porquê que essa cidade, assim, ela tá crescendo cada vez mais ela tá sendo cada vez mais bem cuidada, a gente ainda vai explicar melhor essa questão da cidade inteligente esse é um dos principais fatores, né, porque a cidade tá sendo bem cuidada e por outros fatores também mas a gente também pode falar que São José tem muitas oportunidades de crescimento porque é uma cidade que tem muita indústria, muitas empresas grandes e muito conhecidas, né, do nosso país como por exemplo, acho que podemos falar que talvez uma das principais é a Embraer, né, que é a nossa empresa brasileira que faz avião a Embraer é aqui em São José, então a gente tem um aeroporto aqui na cidade a gente também tem a Johnson, temos a GM, temos a Panasonic, temos muitas outras empresas de grande porte que geram muito emprego e muito desenvolvimento aqui pra cidade isso sem falar, né, na parte do comércio, isso sem falar também nas universidades que tem aqui tem o Nesp, o Unifesp, tem o Ita, que é uma das principais faculdades aqui a cidade tem um desenvolvimento muito grande, né, o INPE, se eu for ficar falando aqui a quantidade de empresas, tem muitas empresas na cidade, então isso consequentemente gera também desenvolvimento pra população, crescimento econômico, né, e tudo mais e também uma boa gestão, eu acho, da cidade ao longo dos anos aí que vem fazendo com que a cidade tenha uma infraestrutura cada vez melhor pra quem mora aqui a cidade, então eu acho que a gente tem um desenvolvimento muito grande Amém. E caso você esteja chegando aqui no nosso canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Luana. Eu sou o Rodrigo. E essa aqui atrás, ó pessoal, é a nossa casinha. Nós moramos nesse Motorhome há dois anos já, né? Exato. E viajamos por vários destinos incríveis e compartilhamos tudo aqui no nosso canal através dos nossos vídeos. Só que dessa vez... Só que dessa vez, pessoal, a gente não vai ficar hospedado aqui na nossa casa. Ela simplesmente está estacionada aqui porque aqui em São José dos Campos a experiência será completa e a gente está hospedado simplesmente no melhor hotel da cidade, que é o Golden Tulip, né? Fomos convidados por eles aí pra gente se hospedar aqui e ter como a nossa casa nesses dias aqui em São José dos Campos. Então, as nossas malas já estão no quarto, nós já fizemos check-in, tá tudo certo. E agora a gente vai mostrar pra você um pouquinho dessa experiência, né? Do nosso quarto aí. Um pouco de como está sendo esse hotel. É lindo. É incrível. E mais tarde tem inclusive jantar aqui no restaurante do hotel. Então, bora lá. Vamos mostrar pra vocês. O Golden Tulip está localizado em um dos melhores locais de São José dos Campos, pois fica dentro de um shopping e próximo aos pontos mais importantes da cidade. O hotel possui sala de eventos, restaurante, bar e um convênio exclusivo com uma das melhores academias do Brasil, que é a Companhia Atlética. Disponibilizando a utilização aos hóspedes durante todo o período de hospedagem. Chegamos no nosso quarto e já nos deparamos com esse fim de tarde lindo pela janela. Chegamos no nosso quarto. E vamos então mostrar um pouco do nosso quarto pra você. Ele tem uma decoração linda, uma cama super confortável, ótimas comodidades como cafeteira, frigobar, secador de cabelo, cofre e um chuveiro delicioso. Além de ótimas amenities no banheiro. Não dá vontade de sair de tão gostoso que é o ambiente aqui. Pronto! Agora sim, banho tomado, já estamos prontos. Demos um relax aqui também no nosso quarto e já é hora do jantar. E agora a gente vai descer aqui mesmo no hotel, no restaurante Cassiano. E o nosso jantar de hoje será aqui no Cassiano. Um restaurante muito conceituado que fica dentro do próprio hotel e é especializado em culinária portuguesa. Nós pedimos de entrada uma salada Caesar e uma sopa de cebola. E como prato principal, a Lu pediu bacalhau à portuguesa e eu pedi camarão com catupiry. E olha, estavam deliciosos! E depois desse jantar delicioso, passamos uma noite maravilhosa de descanso e acordamos e já nos arrumamos e fomos direto para esse super café da manhã que é servido também no restaurante Cassiano. E tem muitas opções no buffet e também opções à la carte, como crepioca, waffle, omelete, ovos fritos e até misto quente. É uma verdadeira delícia esse café da manhã. E aí 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 Isso aí galera, café da manhã tomado, delicioso por sinal. E agora pessoal, a gente vai para o parque tecnológico aqui da cidade e finalmente a gente vai conhecer o verdadeiro motivo pelo qual São José é considerada a primeira cidade inteligente do Brasil. E para isso, a gente pegou uma carona, nós não chamamos um Uber hoje, pegamos uma carona e vamos com o nosso amigo que vocês vão conhecer agora. Galera, esse aqui é o Polê. Se você já assistiu algum vídeo nosso aí lá de Gonçalves, ele já apareceu no vídeo. Ele mora aqui em São José dos Campos e ele é um cara aqui que tem muitos contatos na cidade, inclusive ele que conseguiu para a gente para podermos visitar o CSI lá da prefeitura e é para lá que vamos agora. E aí 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 Bom pessoal, e antes da gente começar a nossa visita, a gente está tendo o privilégio aqui de conhecer um dos principais motivos também do porquê São José é considerada uma cidade inteligente tecnológica, porque ela passou por vários critérios e um deles é a questão da sustentabilidade e ecologia. E uma informação muito incrível para contar para vocês é exatamente essa, que São José dos Campos tem todos os veículos da guarda municipal, né? São elétricos, são 100% elétricos. Então a cidade não gasta com a questão de combustível e ainda não polui, o que é sensacional, né? Olha só que legal. Aí um veículo elétrico. E o Parque Tecnológico de São José dos Campos reúne mais de 300 empresas de todos os portes. E uma curiosidade é que aqui é o único local que possui sede das três maiores fabricantes de avião do mundo, que são a Embraer, Boeing e Airbus. E agora nós vamos conhecer mais de perto o CSI, que é o Centro de Segurança e Inteligência da cidade. O CSI é considerado o melhor sistema de segurança do país. Aqui trabalham juntas as forças da Polícia Militar, Defesa Civil, Apoio Social, Departamento de Trânsito e Bombeiros. É impressionante ver de perto o funcionamento desse sistema, que é capaz de identificar pessoas por reconhecimento facial, detectar veículos irregulares, pessoas com pendências na justiça, encontrar pessoas desaparecidas, controlar semáforos de acordo com a intensidade do trânsito e dar apoio em perseguições policiais, identificar queimadas e muito mais. A zona urbana da cidade está 80% monitorada por mais de mil câmeras. Um sistema que tem feito servidores públicos de diversos estados e cidades do nosso país virem até aqui para aprenderem sobre o que a cidade de São José dos Campos tem feito pelos seus cidadãos. Todo esse sistema fez com que os índices de criminalidade caíssem mais de 40%, tornando São José a cidade mais segura do Brasil, com índices compatíveis com as melhores cidades da Europa. Bom pessoal, então visita concluída aqui ao CSI da prefeitura, né? E, pô, é incrível esse sistema ver o quanto a prefeitura, a gestão da cidade se dedicou para poder construir uma maneira de trazer mais segurança para as pessoas e o monitoramento aqui em tempo real. Eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias e é impressionante esse sistema funcionando. Então, ó, São José está de parabéns e esse é um dos fatores que tornam a cidade uma cidade inteligente e tecnológica. E aí, mô, visita concluída, o que você achou? Olha, São José está de parabéns. Nesse vídeo a gente está enaltecendo bastante a cidade, mas realmente são várias questões que fazem dessa cidade uma cidade excelente para se viver. E foi muito legal conhecer aqui o CSI da cidade. É isso aí. E uma coisa muito legal que o Peter estava ressaltando ali, pessoal, é que essa mudança não foi da noite para o dia. Essa mudança, ela vem acontecendo ao longo dos últimos 7 anos aqui na cidade e foi, assim, uma grande força-tarefa do poder público, né? Porque ele falou, cara, é difícil, porque a gente acaba encontrando muita gente que é contra, acaba encontrando muita resistência, mas o pessoal se uniu, de fato, para fazer isso acontecer, né? E hoje eles estão aí colhendo as estatísticas, os benefícios que a população está tendo com todo esse sistema de segurança. E não só isso, né? Com todos os outros fatores que fazem a cidade ser uma cidade inteligente, como a sustentabilidade, coleta de lixo, saneamento de esgoto, enfim, emissão de poluentes, a capacidade da cidade de lidar com adversidades, principalmente quando tem desastres naturais, como chuvas, enfim. Então, está aí para vocês e agora a gente vai para o nosso próximo ponto aqui da cidade, que é um parque bem famoso aqui, que os moradores de São José conhecem muito bem. Bora para lá! E antes de seguirmos para a nossa próxima atração aqui na cidade, que é o parque da cidade, a gente vai fazer uma parada para almoço aqui, ó, num bar bem tradicional, que é o Bar do Coronel. Se você mora aqui em São José, com certeza você já veio ou já ouviu falar sobre esse bar. Bom, pessoal, chegamos aqui na nossa mesa. Eu estou aqui com o Rogerinho, que é um grande amigo nosso há muitos anos já. E o Rogerinho é um dos proprietários do bar aqui junto com a família dele. Então, eu queria perguntar para ele aqui primeiro, né? Desde quando que o bar, cara, está aqui na cidade? O Coronel fundou em 92. Nossa, eu tinha dois anos de idade. No dia do meu aniversário de um ano. Sério, cara? É, meu pai abriu de presente para mim, na verdade. Brincadeira. Não, mas abriu em 92, exatamente no dia do meu aniversário de um ano. Sempre foi familiar, sempre foi no meu pai e minha mãe vendia salgados para o meu pai revender aqui. A nossa história de vida começou, na verdade, com a fábrica de salgados e depois a gente abriu o Coronel e minha mãe acabava vendendo salgados para o meu pai vender aqui. E sempre foi aqui nesse lugar? Sempre foi nesse ponto, mas a gente foi crescendo em área, foi expandindo assim em área aqui no Coronel. E para quem não sabe, pessoal, o Coronel tem uma característica muito peculiar, que a gente está na frente do cemitério do centro da cidade. E é curioso até saber disso, né? E aí o pessoal vem aqui, como é que virou uma febre o bar, cara? Cara, aconteceu o seguinte, era o bar na frente do cemitério, era um bar que na frente de pontos de prostituição do centro da cidade velho, era uma área escura, porque centro velho naquela época em 92 não era tão urbanizado quanto é hoje, era uma área escura, só que a gente abriu aqui sempre com a ideia de ter um excelente serviço e uma excelente comida e bebida, um excelente produto. E nessa daí o bar foi criando uma fama muito grande entre os grandes empresários de São José. Próprio boca a boca, né? Próprio boca a boca, porque naquela época a gente não tinha nem dinheiro para marcar, tinha nem existido Instagram, não existia tudo que tem hoje, né? E nessa daí o bar foi crescendo, começou a haver gerentes de grandes lojas, presidentes de empresas grandes na cidade, e começaram a falar um para o outro, pô, o shopping de lá é sensacional, tem um shopping no centro, daí um falava para o outro e tal, nem chamava o bar do Coronel, chamava o bar do Benê na época. E a galera falava que vinha na rua Coronel, para não falar que vinha no bar do centro velho. Olha só, cara, que legal. E nessa daí mudou o nome do bar para o bar Coronel. Que massa, cara. E eu sei também que o bar aqui, o carro-chefe do bar, primeiro é o Shopping Gelado. Shopping Gelado. É um dos bares que mais vende Shopping no Brasil, não é esse? O bar que mais vende Shopping Brahma do Brasil por metro quadrado. Isso há oito anos consecutivos, nove anos consecutivos, desde 2013. Caramba, cara. É um toicinho de porco e tudo mais, então a gente já pediu aqui as coisas. O que foi o nosso pedido de hoje? A gente pediu barrinha de cereal, a gente pediu um corte da churrasqueira, o ouro de bife, a lá que você comeu na Argentina, na minha opinião, o melhor daqui. A gente pediu moela, prato típico do boteco brasileiro, que acho que é justo comer. Nunca comi, cara. Sensacional. Nunca comi moela? Nunca comi. Cara, é o meu prato típico brasileiro favorito. Vamos ver se eu vou gostar, porque eu sou fresco e tenho o paladar de criança. Não, moela é da hora, daqui ainda é maravilhosa. E a gente pediu também bolinho de feijoada, que é um dos carros-chefes da casa. Show, show. Muito top. Então, pessoal, vamos experimentar aqui. Obrigado, Jairinho, por receber a gente aqui no Coronel. Obrigado por ser visitado. A gente se sente muito em casa aqui, cara. A gente já veio muitas vezes. A nossa despedida para o nosso casamento foi nesse bar aqui. É verdade. Acabei de lembrar disso, cara. Um mês antes do nosso casamento, a gente estava com a família inteira aqui. Olha quantas boas lembranças a gente abriu aqui. Vocês combinaram hoje. Combinamos aqui a roupa. Amigo que é, vem junto. Isso aí. Vamos experimentar tudo aqui, galera. Vamos experimentar. Música Próximo dia Próximo dia E chegamos então no Parque Municipal Roberto Burle Marx, mais conhecido como Parque da Cidade. Ele ocupa uma área de cerca de 1 milhão de metros quadrados que foi parte da antiga tecelagem em Paraíba. Música Um dos principais atrativos do parque é o contato com a natureza. O parque também é um local privilegiado para a prática de exercícios físicos, recriação, atividades culturais, educação ambiental e piqueniques. É, acho que esse daqui, em questão de beleza, é o parque que ganha disparado até. Parece que ele tem uma beleza mais rústica, mais bruta. É tudo grandioso. As palmeiras na entrada, palmeiras imperiais, nossa, já são bem imponentes. E esse lago mais aqui no fundo, muito bonito. E depois desse passeio delicioso no Parque da Cidade, retornamos então para o Shopping Colinas, onde está localizado o nosso hotel e onde também está localizado o Deli, uma cafeteria maravilhosa que também pertence ao restaurante Cassiano, o mesmo restaurante do hotel. E foi lá que nós aproveitamos um tempo para tomarmos um café delicioso e experimentarmos algumas das especialidades da casa, como o cheesecake de frutas vermelhas e também alguns doces portugueses. Música E após esse café delicioso, partimos para o nosso último ponto na Cidade de São José dos Campos. Música É galera, e a gente não poderia deixar de encerrar esse vídeo aqui, de terminar esse vídeo com um dos pontos talvez mais icônicos, cartão postal aqui da Cidade de São José dos Campos. E a gente pode dizer o seguinte, que todo joseense já assistiu um pôr do sol no lugar que a gente está agora, que é o famoso banhado, galera. Esse lugar aqui é incrível. Dizem aí as histórias que esse lugar aqui já foi mar um dia, né? E para quem não sabe também, aqui embaixo, essa parte do banhado, é uma área de preservação ambiental. Então, por isso que essa região está completamente intacta, né? E cuidada. Então, se você quer ver um pôr do sol bonito, se você quer curtir um fim de tarde, curtir uma vibe incrível, aqui em São José, você tem que vir aqui no banhado. Muito lindo, né? Muito lindo, né? E é com essa espetacular paisagem que a gente vai aproveitar também e encerrar esse vídeo aqui da Cidade de São José. E olha, se você é aqui da Cidade, se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário embaixo para a gente. Fala o que você mais gosta aqui em São José, compartilha esse vídeo com a galera e fala, ó, minha cidade é a cidade inteligente, primeira cidade inteligente do Brasil, cidade tecnológica, uma das melhores cidades do Brasil, talvez do mundo até para se viver. Compartilha esse vídeo para a galera conhecer São José dos Campos, porque, olha, merece, viu, gente? Não é porque eu cresci aqui não, que eu estou puxando o saco, é porque a cidade é incrível mesmo. É uma cidade linda e que, acho que acima do turismo, né? Eu acho que vale a pena morar aqui nessa cidade. Exatamente, eu acho que é uma cidade de exemplo, incrível para se viver, de fato, e ter qualidade de vida. Certo? Pessoal, mais uma vez, gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal para você acompanhar as nossas aventuras de motorhome, por esse mundão aí, que tem muita aventura por vir, na verdade, a gente sempre fala que a aventura não acaba, né? E você acompanhar aí os nossos episódios. E a gente se encontra, então, nos próximos episódios. E sempre com muita paz. Muito amor. E muitas viagens. Yes! Tchau, pessoal! Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus